Olá, você aqui, ó. Eu, Kilder de Paula. Oi, tudo bem? Nós estamos aqui hoje na aula aqui com ele. Então vamos fazer o quê? É, vamos cantar. Vamos cantar aqui. Na hora que a gente canta, a gente canta. É, exato, exato. Então vamos lá. É o Fígert? Não, somos invisíveis. Somos invisíveis. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Eu acredito na democracia De almas boas Que aos olhos físicos são insanas Eu acredito na sanidade De uma sociedade invisível atuante Que busca a fraternidade Da subida de uma escada rolante Da subida de uma escada rolante Eu acredito no mal Mas acredito mais ainda no bem Porque o mal permanece banal Enquanto o bem Rola aqui Paguei Eu acredito na conquista do Espírito Que entre as ondas magnéticas Se conectam Se completam Com o núcleo E o átomo Eu acredito que o núcleo É realidade E que no átomo está guardada A grande verdade Do ser espiritual Da energia vital Da energia vital Que rola aqui ou agora Nós somos invisíveis Mas atuantes Somos dotados da força gigante Que o ser universal Deposito em nós E hoje estou tão feliz Porque definitivamente Voltei a ser raiz Eu acredito na conquista do Espírito Que entre as ondas magnéticas Se conectam Se completam Com o núcleo E o átomo Muito bom Valeu, seu Kilder Ficou legal? Ficou bom Deu pra gente improvisar bastante Porque, pessoal, esse cara que é fera Kilder de Paula Fiquei devendo uma maçã hoje, né? É sempre bom você trazer maçãs Para os professores Tá bom, pessoal? Eu sou maçã Valeu, um abraço Até semana que vem